Bom pessoal, esse vídeo aqui é destinado às pessoas curiosas, xeretas, que gostam e tem dúvidas e quer mexer por dentro de um smartwatch, né? Que é saber como que é ou parou de funcionar o smartwatch, não carrega o smartwatch, não abre, não funciona a tela do smartwatch, não liga, não acende, enfim. E vários defeitos que podem estar acontecendo com o seu smartwatch e aí você ficou na dúvida de como abrir esse smartwatch e não achou na internet. Então o vídeo hoje é mostrar como faz isso, como dar uma olhada por dentro do smartwatch, tá? Então se esse vídeo já te ajuda, já te peço com carinho aí aquele like, compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no canal e ative as notificações pra ficar sabendo de mais vídeos como esse, tá bom pessoal? Bom, pra início de conversa, tá? Eu vou deixar aqui na descrição aqui vários e vários cupons de desconto, tudo que houver de oferta, promoções, dá uma olhadinha aqui, não esquece, eu sempre faço isso em todos os meus vídeos, sempre deixo alguma coisa pra ajudar vocês nas compras aí, tá? E um aviso geral, eu não sou engenheiro, não sou técnico, eletricista, não sou nada, sou só um curioso, esses três modelos que eu vou falar pra vocês, eles estão com algum problema de funcionamento, tá? Eu separei aqui da seguinte forma, esse modelo aqui ó, é o Y68, que eu já fiz vídeo aqui no canal também, em review, tá? Ele, o touch dele é só aqui embaixo nessa bolinha, esse modelo aqui do lado, ele também é o touch só aqui embaixo, é o modelo mais antigo ainda que o Y68, é um A6, um dos primeiros smartwatches que saíram no mercado E esse outro aqui ó, ele é diferente, por quê? Porque a tela inteira dele é sensível ao toque, tá? Então essa é que eu quero mostrar as diferenças pra vocês, deixei meio aberto já aqui Bom, esses relógios aqui de entrada, esses smartwatches, vocês vão notar se você estiver na sua casa, eu já deixei aqui aberto pra facilitar, pra não ganhar tempo Eles são somente encaixados ó, não há parafuso, então pra você abrir eles, você vai ter que fazer uma força, tá? O que que eu faço aqui? Eu tenho um kitzinho de chave ó, esse kitzinho aqui de chave, ele é muito interessante, que serve pra você abrir celular Você pode procurar com kit de chave pra abrir celular, eu vou deixar o link na descrição de um kitzinho parecido com esse É muito baratinho, acho que eu paguei na época 15 reais nesse kitzinho, ele vem, essa outra pecinha aqui Então aqui vem uma pinça pra você pegar parafuso, os pés pequenos, já é magnético a ponta, então ele cola na ponta Então uma chavezinha Philips e uma outra chavezinha parece uma estrela, tá? Eu vou, aqui essas palhetinhas ó, parece palheta de violão Isso aqui pra fazer uma pressão, pra puxar essa ventoazinha aqui, tá? Então isso aqui você vai precisar pra abrir Ah Mario, eu não tenho, eu tô sem dinheiro, o que que eu faço? Você pode usar uma palheta de violão mesmo, que você tem na sua casa, às vezes um pouquinho mais grossa Ou se você não tiver um estilete, só um detalhe que o estilete, por isso ser metálico, ele pode riscar e machucar as partes aqui E ficar riscados aqui a parte do relógio Então esse de plástico ele é um pouco melhor, por isso recomendo a palheta se você não tiver Ou esse kitzinho que eu vou mostrar pra vocês Bom, esse aqui e esse aqui eles pararam de funcionar Não funcionam, deu alguma pane na bateria, não sei o que aconteceu, tá? Eu não tô dizendo aqui que eu vou arrumar, tá? Eu tentei, esses dois aqui eu não consegui dar jeito neles, tá? Tentei dar carga, passei desengripante nos contatos, porque se limpava, se era alguma sujeira Não consegui Mais um intuito aqui é mostrar pra vocês abrirem a curiosidade pra saber se tem alguma coisa aparente, né? Caso vocês entendam, eu não entendo muito de elétrica, mas vamos lá Esse aqui, o Y na EW deu um certo trabalhinho Porque tá vendo que ele é abaulado, ele é arredondado aqui, ó Então eu tive que fazer muita pressão aqui pra tentar entrar E depois que eu consegui a ponta, eu coloquei pra fora aqui Então eu deixei desencaixado pra mostrar pra vocês Ó pessoal, esse aqui é o vidro por dentro dele Nota aqui que essa partezinha, essa partezinha aqui, ó, cinza É onde tem o contato, que é a parte touch do relógio Então ele vai fazer esse contato aqui, ó Com essa parte aqui embaixo, aqui, ó Esse botãozinho que é o botão de touch dele Olha como é legal, né? Você vê isso por dentro, como é feito, né? Tá vendo? Até linha de vidro dele Aqui, ó, você vai ter... É que lógico, ele não tá apertado, deixa ele meio solto, né? Mas aqui virando, você vai ter o quê, ó? Olha que legal, ó Aqui por dentro é onde tá o sensor, né? Que aqui é a parte de baixo, ó O sensorzinho de medição ficaria aqui nessa posição Aqui você tem a parte de carregamento, ó Então aqui Esses ferrinhos de carregar, tá vendo? Tem até uma manchinha, eu achei que fosse o contato Que não tava legal, eu tentei limpar Não consegui muito êxito Então possivelmente não é isso Pode ser uma panha na bateria E se for bateria, não tem o que fazer, tá? Nesse caso aqui Então essa parte viria encaixada aqui Eu desmontei aqui pra vocês verem o que tem por dentro Aqui, ó Essa coisinha que parece uma bateria de relógio Pra mim isso aqui é o sensor, tá? Que ele fica na altura do sensor Então eu imagino que sejam os sensores de saúde Batimentos cardíacos, oxímetro e pressão arterial Isso aqui é a partezinha Isso aqui, creio eu, ser o ledzinho dele Que onde que acende, tá? Aqui atrás, ó, olha só Aqui é a bateria Essa coisinha cinza aqui com a capinha amarela Essa é a bateria, tá vendo? Ela não tá estufada Aparentemente ela tá em ordem Aí o que você tem que notar? Você que é uma pessoa iniciante igual eu Você vai notar aqui, ó Se os contatos aqui dos fiozinhos Se eles estão bem conectados Se eles estão fora Que eu vou mostrar o outro ali Vocês vão ver a diferença Tá vendo? Se estão conectados Tanto aqui, ó Aqui embaixo Tá vendo aqui? Você consegue focar Aqui, se eles estão conectados Se tiver um fio fora Pode ser isso a razão de não funcionar O seu relógio E as conexões aqui Se estão em ordem Nessa partezinha que tá isolada Em amarela, tá? Então é isso que você tem que dar uma olhada Se não tiver sujo Se não tem sujeira Dá uma limpada, tá? Teve uma outra smartband Que eu só de desmontar ela Encaixar Ela voltou a funcionar Era mau contato Então aqui ali eu consegui resolver Mesmo sem entender nada, tá? Então isso foi até engraçado E aqui toda a circuitaria Desse modelo aqui, tá? Então é tudo aqui O que eu queria mostrar Você pode ver Que é muito engraçado Porque é simples demais É muito simples O que vem num relógio, né? Não tem nada praticamente, né? Então aqui você vai encaixar E vai fazer uma pressãozinha Ali pra tá fechando Depois, tá? Só isso aqui Só apertar E tá pronto aqui Tá morta a LED Então esse é o Y68 Você vai ver que é basicamente A mesma coisa Que o A6 Apesar do A6 ser mais antigo Ele é a mesma coisa E olha só Tela Como eu mostrei pra vocês Esse aqui ele é legal Ele é até mais bem feito por dentro Tem parafuso Tem um, dois, três parafusos aqui Que essa chavinha Exatamente essa chavinha aqui Vai conseguir salvar vocês Então se vocês não tiver Uma chavinha dessa Nesse modelo específico Talvez você não conseguiria abrir Tá? Mas esse é um modelo antigo Já quase não vende mais no mercado Daí você abriria aqui Depois de parafusar Por dentro dele É igualzinho o Y68 Não tem segredo nenhum A composição e tal Então esse relógio Ele é touch na parte de baixo Também nessa pontinha aqui Que é o botão de ligar dele Então mesma coisa A tela Se a gente abrir ele Ele vai ter a mesma coisa Dentro da bateria Fiação É igualzinho Tá? Então aqui Só se você esparafusar Esparafuos São três aqui Puxa, rebate Essa telinha pra cá E a gente vai ter A mesma circuitaria A mesma coisa Eu tentei fazer várias coisas Nesse modelo Tentei abrir outras vezes Não deu certo Tentei recarregar Não deu certo Possivelmente Reprogando na bateria Não consegui reparar Esse modelo Nem o Y68 Que tá ali do meu lado E agora eu vou mostrar pra vocês Esse modelo Esse modelo aqui É o F9 Tá? Como eu disse pra vocês Ele já é tela inteira Touch screen Tá? Tem o botão coroa Esse aqui Ele é diferente Eu forcei ele aqui E ele veio colado Como se fosse uma cola plástica Um silicone Então você rebate Lógico que vai ter que depois Colar de novo Se for o seu caso Então como eu disse Só faz isso Se realmente o relógio Se realmente o relógio Se vai jogar fora Não consegue mais Da jeito Aí você Tranquilo Faz as coisas Porque Esses modelos São simples São modelos Que nem são feitos Pra ficar abrindo Vamos dizer assim Olha que legal Esse aqui Tela inteira Touch screen A tela dele Tá aqui Ela vem inteira colada Olha que legal A tela funcionando Aqui Repare que ela vai Vamos ver Esse relógio aqui Ele tava com problema De sensibilidade Ele está com problema Ele não obedece muito 100% A sensibilidade Quando você passa aqui Eu abri ele A tela Descolou a tela E olha que eu reparei Aqui que eu notei Dá uma olhada aqui Que eu falei pra você O fio Olha aqui O fio azul Totalmente solto Ele tinha que ser colocado Aqui Então o que dá pra tentar Fazer aqui Bater um pininho de solda Uma solda menorzinha Aquelas de precisão Pequenininha Que você faz uma canetinha Colocar E tentar Conectar ali Então eu acho que Isso aqui está influenciando No touch dele Como eu disse Não sou especialista No assunto Mas creio que seja Dessa forma aqui Esse tem alguns parafusos Mas eu não tirei nenhum Teve até um solto aqui Esse aqui está solto Esse parafuso aqui Estava dentro Eu só coloquei aqui Para não esquecer Aqui onde fica o sensor Está até o meu dedo É um acrílico O sensor é essa partezinha Aqui Esse sensorzinho Que vai acender a luzinha Quando você vai medir Batimentos Esse aqui pessoal É a bateria É engraçado Quando você aperta Ela está até meio mole Parece que ela está Um pouco estufada Aqui Eu tenho a impressão Que ela está estufada Não abri outro modelo Desse funcionando Para comparar Para efeitos de comparação Confesso que eu não fiz isso Então é isso A bateria está estranha Mas enfim Eu vou tentar reparar Esse fiozinho aqui Depois vamos ver O que vai dar certo O que vai acontecer Aqui tem toda a circuitaria Um pouco diferente Porque esse modelo aqui Como eu disse Ele é mais complexo Ele é todo screen inteiro A tela Não é só Não é screen o outro Então aqui tem toda a parte De cola Ele veio colado Para desencaixar Depois se você for fechar Você tem que colar de novo Esse não é tão de pressão Como os outros Ele é um pouco mais moderno Que aqueles que os demais Lembrando que O mesmo procedimento Eu peguei essa palhetinha Nesse caso aqui E para forçar Eu fui fazendo isso aqui Devagarzinho e tal Deu um certo trabalho O que deu mais trabalho Foi Y68 Fui forçando E até sair Eu abri Essa case aqui Desses relógios Então é a melhor maneira Alguma coisa de plástico Para não riscar O seu relógio Pessoal Se esse vídeo já te ajudou Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Comente aí Se você já abriu Seu smartwatch Se você tem alguma opinião Se você manja disso daí E é isso aí pessoal Espero que vocês gostaram do vídeo Até o próximo Fiquem com Deus